Hi guys! How are you? Are you fine today? Vocês estão bem hoje? Wow, it's great! Na nossa aula de inglês dessa semana, nós vamos retomar as atividades na apostila, o conteúdo da apostila, e hoje nós vamos trabalhar o capítulo number three, o capítulo número três. Neste capítulo número três, nós vamos conhecer alguns gostos populares em alguns países. Nós temos aprendido um pouquinho sobre países, nome de países, nacionalidades, não é mesmo? E hoje nós vamos conhecer algumas características de alguns países diferentes. Tá bem bacana esse conteúdo, ok? Abram a apostila aí com a Tia Samira na página 18 e 19, olhem só. Essa é a cena do nosso capítulo de hoje, ok? Página 18 e 19. E aqui nós temos o título do nosso capítulo. E o título do capítulo três é... Let's guess the countries. Repeat. Let's guess the countries. Let's guess the countries. Wow, very good! E significa o seguinte, vamos adivinhar os países. Ou seja, a apostila trouxe aqui pra nós, ó, um balãozinho com características de algum país. E pelas características, nós vamos o quê? Adivinhar qual país cada amiguinho aqui está falando, ok? Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, ó, vamos ler juntos, ok? Tia Samira vai ler tudo em inglês e depois nós vamos traduzir juntos e adivinhar o país. Let's go! De novo, this country is very big and hot, very hot. There are wonderful beaches and also kangaroos there. De novo, this country is very big and very hot. Esse país é muito grande e muito quente. There are wonderful beaches and also kangaroos there. Ou seja, lá existem lindas praias e também tem canguru lá. Que país que é o país famoso por ter canguru? É a Aus... Australia, ok? Very good! Vamos para o próximo, olha que legal. E aqui também, turminha, tem a ilustração que ajuda a gente na dica aí a descobrir o país. Esse próximo. People love eating sushi and raw fish in this country. Karaoke is very popular there. Ou seja, people love eating sushi and raw fish in this country. Ou seja, as pessoas amam comer sushi, que é o nome do prato típico, e peixe cru deste país. Qual que é o país? Essa dica já mata a charada. Que é famoso pelo peixe cru. É o Japan, né? Mas vamos ver. Karaoke is very popular there. Ou seja, essa tradição de cantar karaoke é muito popular por lá. É o Japão, ok? Que o pessoal ama comer comida japonesa, né? Vem de lá. Próximo. Esse balãozinho aqui. Ou seja, pela imagem aqui, a gente já mata a charada. Vamos lá. Esse país africano é muito quente e seco. The Great Pyramid, ou seja, a Grande Pirâmide está localizada lá, né? É onde muitos turistas vão visitar. Então, qual que é o país famoso das pirâmides? É o Egito. Esse é o país mais famoso aí por ter as pirâmides antigas lá de faraó, né? Próximo. This country has the biggest, ou seja, este país tem a maior population in the European Union. Ou seja, esse país tem a maior população da União Europeia. They won the Soccer World Cup in Brazil in 2014. Ou seja, este país venceu a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. Vocês aí, os garotos do quinto ano, vão matar essa charada. Qual que é o país que venceu o Brasil aqui na Copa do Brasil? É a Ale... A Alemanha. Germany. Nós perdemos, né? Lá por 7 a 1. Estão lembrados? Pois é. Esse país, então, o mais que tem a maior população é a Alemanha. A população da América... Da América, não. Da União Europeia. Ok? E por último... Ou seja, Bogotá é a capital, a cidade capital deste país. Pessoas falam espanhol por lá. E o milho é usado em muitos pratos tradicionais de lá. Qual que é o país cujo a capital é Bogotá? Vocês aí estão bem em geografia? Então, o país, né? Que a capital é Bogotá é a Colômbia. Olha que legal, turminha. Então, hoje nós já aprendemos 5 países diferentes e várias características peculiares de cada um deles. Vamos para as atividades, aplicar isso, treinar bastante. Agora nós vamos fazer uma atividade que fala o seguinte. A primeira atividade aqui, ó. Vocês vão ter que relacionar cada país desse que nós adivinhamos ali na página anterior com o continente. Então, vocês vão completar. O primeiro, ó lá. Qual que é o país? Austrália. Depois vem... Japão. Eu quero ver vocês escreverem em inglês, ok? Depois é o Egipte. Egipte. Depois, letra D é a Alemanha, que em inglês se diz Germany, ok? Pode completar aí. Germany. E por último, Colômbia, que escreve da mesma forma. Vocês vão colocar os países direitinho e vão depois relacionar com o continente correto de cada um deles. A tia Samira já ajudou vocês a adivinharem os países. Agora vocês vão relacionar. Combinado? Quero ver quem é bom de geografia aí. Certo? Vamos agora fazer a atividade number two. Número dois. Aqui tá fácil, turminha. Nós vamos marcar a opção correta dessas três alternativas aqui em cada frase que completa melhor a frase, ok? Só que aqui tudo é sobre o Brasil. É sobre o nosso país. Então, vamos lá. Letra A. Em Brasil, people like. Ou seja, as pessoas gostam. Olha só. Aí depois vem aqui, samba. Então, samba é um ritmo. As pessoas gostam de quê? Dancing samba. And o quê? Soccer. O que a gente faz com soccer? Playing soccer. Então, qual que é a alternativa que melhor completa aqui? É a primeira alternativa que tem os dois verbos. Dancing samba, né? Que vai completar ali direitinho. E depois, playing soccer. Jogar futebol. Então, aqui no Brasil, as pessoas gostam de dançar o samba e jogar futebol, ok? Letra B. There is a variety of, o quê? Tem uma grande variedade de quê aqui no Brasil? Language. Food. Pode ser, né? Comida. Tem uma grande variedade de comida por região, não é mesmo? E depois, unrecognese, que significa furacões. Então, qual que é a melhor alternativa? Food, né? A última, eu vou deixar pra vocês como desafio. Olhem só. Brazil has 26. Ou seja, o Brasil tem 26 o quê? Divided in 5. O quê? Então, o Brasil tem 26 o quê? Dividido em 5. O quê? Essa aí eu vou deixar pra vocês completarem, ok? 26. Tá fácil. Se vocês matam essa charada, tá fácil. Combinado? Uau! Very good! Esse exercício nós não vamos fazer. Nós vamos pular direto para a página... A minute, please. Esse daqui, turminha, nós não vamos fazer, viu? Da página 21. Nós vamos fazer o próximo, que é relacionado às nossas preferências pessoais. Afinal, esse daqui da página 21 é lissa. Então, como nós não estamos, né? Estamos com essa dificuldade de trabalhar os áudios pra gente ouvir o nativo. A gente vai fazer esse da página 22. E a Tia Samira quer saber as respostas de vocês. Marque as respostas correspondentes às suas preferências pessoais. Então, primeiro... Do you like books? Você gosta de livros? Yes, I do. Ou... No, I don't. Você vai responder. Esses...